O que vai ser essa gravação? Que é o making of do trabalho É um áudio que a gente vai pegar, né? A gente vai pegar Ou a gente pode colocar imagens também Só fazer uma telenovela Com os oferecimentos Gente, legal fazer o making of E põe o vídeo Grava você agora Eu não tenho DVD aqui, eu tenho um DVD ali Ai, tá filmando É o making of do trabalho Olha o trabalho do Léo Vai lá, vai lá Vai lá filmar Você tá demais lá Olha o Léo Grava aí pra mim então O cara é o mais bíblio Você tá demais, viu? Olha o mano Você chegou até embora Tchau, filho E a carne? É demais, viu? Tchau, velho Lê Ô, Túlio Tá, carolzinha Vai ficar? Ô, Túlio Vai ver se a rodoviária come depois E aí, tio Som Fica sinessa Não, você vai levar lá na rodoviária Vamos lá, vamos lá Então vamos Deixa eu gravar Ô, gente, eu vou deixar aqui pra depois quem quiser ver Tchau, Carole Tchau, gente Tchau, Gisão Até segunda Tchau, Letícia Tchau, Léo Você vai despeitar a carona na verdade Tchau, Letícia Bom final de semana pra vocês Continuar aí, Jusson Caso a gente não se...